Com 30 anos de carreira, o cantor Daniel promete trazer para a cidade de Maricá a sua nova turnê Amores Seletivos. Daniel, qual a expectativa do show para essa cidade maravilhosa que te adora e nesse feriado tão importante que é comemorado a Padroeira de Maricá? É muito bom poder estar aqui mais uma vez, é a segunda vez que eu venho para a cidade. Obrigado Maricá por nos recepcionar e feliz por ver que realmente a gente está aqui hoje para falar também de fé, da nossa religiosidade, dessa coisa que nos move, que nos acende, que nos dá forças para seguir em frente. Eu estou muito feliz, é um presente para mim retornar, é sinal que as pessoas daqui têm um carinho especial pela minha história, pela minha música e que essa música hoje possa fazer a diferença. Que a gente possa, através da música, trazer algo de positivo para as pessoas que elas saiam daqui um pouquinho diferentes, que a gente consiga trazer uma mensagem de paz, de alegria e de felicidade para esse povo. Obrigado mais uma vez por nos recepcionar. Manda um alô para o pessoal do Plantão em Foco que está assistindo a gente. A todos vocês do Plantão em Foco, grande abraço para vocês, obrigado pelo carinho. Estamos juntos aí, trazendo a boa música em forma de ligação entre a gente, esse elo que nos une, que é a música. Felicidades, obrigado pelo carinho. Muito obrigada, um ótimo show. Obrigado, viu? A nossa padroeira, é lógico, ela hoje mais do que nunca está nos dando esse amparo incrível, Nossa Senhora do Amparo. Então que todos nós estejamos protegidos e que a gente possa comemorar essa noite em louvor a ela e em louvor a todos que estão aqui presentes. Você é meu amor, eu quero te troco, te ensino a fricotar, me corte no fogo, eu tô de lançar, me adorando em louvor, me pate no fogo, me corte no fogo. Será que a gente consegue pegar uma passinha de dança aí? Consegue? Pra ser legal pra dançar. É isso, 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 é isso. O nosso amor foi tão profundo. Impossível, eu me esqueci.